Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e hoje vamos falar a respeito de 5 moedas que subiram mais de 300% ignorando as baixas do mercado e que certamente vão continuar subindo. Mas antes disso eu quero contar para vocês que o Marcos Eduardo começou um desafio e ele está operando 10 mil dólares com um robô de operações. Então aproveita essa oportunidade porque isso está sendo quase uma consultoria de graça para fazer trade no mercado das criptomoedas e aqui em cima vai um card do vídeo e também vou deixar um link disponível na descrição. Aproveita e corre lá. Dito isso agora sim meus amigos, com negociações sem brilho o Bitcoin está lutando para se manter acima do nível de resistência de 47 mil para não perder o suporte de 42 mil já que a principal criptomoeda do mercado vem registrando dias seguidos de baixo. No entanto, como aponta o analista Mike Hermolev, rede de PR da Change Now, o Bitcoin violou a média de 50 semanas pela primeira vez e estabeleceu negociações acima dela. Segundo ele, o ouro já foi visto como um porto seguro durante os tempos de guerra, mas agora é evidente que as criptomoedas estão se tornando uma alternativa viável a ele e ao dinheiro fiduciário. E não há dúvidas de que a adoção continuará a crescer. Diante disso, vamos às moedas. A primeira moeda da lista do analista é a Cryptarium, a CRPT, é um dos tokens nativos do ecossistema Choice.com MetaFi, construído nos protocolos Cryptarium, CFI e Charism DeFi que reinventaram como os protocolos funcionam com o CFI. Após a listagem do CRPT na Coinbase, Huobi e Crypto.com, o preço do token disparou e os volumes de negociação continuaram a aumentar. Em seguida, temos a TorChain e a RUN. O algoritmo de consenso da TorChain é uma prova de participação e construído no Tendermint ou Cosmos com validadores de rede NOS necessários para vincular seu token nativo RUN. A integração de ativos sintéticos da TorChain foi um dos principais fatores que contribuíram para o crescimento da RUN. Os sintetizadores TorChain são únicos, pois são apoiados por metade do ativo e metade do RUN em vez de 100% do próprio ativo. Scale Network ou SKL A Scale Network é uma rede blockchain descentralizada e de código aberto projetada para dimensionar aplicativos Web3. Uma camada acima do Ethereum, as cadeias Scale são blockchains configuráveis e específicos do aplicativo. Eles podem executar contratos inteligentes de estado completo, executar contratos de solução de dimensionamento de camada 2, dar suporte a armazenamento descentralizado e executar algoritmos de aprendizado de máquina usando o EVM. Tornando os aplicativos Web3 competitivos em termos de custo e desempenho. Em seguida temos o Now Token ou Now. O Now Token é a criptomoeda digital nativa do serviço de troca de processamento de criptomoedas sem custódia ChangeNow. O Now é emitido nas blockchains Ethereum e Binance, permitindo que os usuários escolham um token ERC20 ou BEP2 que melhor atenda às suas necessidades. Os clientes da plataforma podem usar os tokens Now para pagar por serviços em seu ecossistema e receber cashback em tokens Now. Os clientes da plataforma podem usar os tokens Now para pagar por serviços em seu ecossistema e receber cashback em tokens Now para cada transação que fizerem. Os usuários também podem apostar Now Tokens ganhando até 25% de retorno anualmente. E por último temos o StepN, o GMT. O analista destaca que nos últimos sete dias o GMT subiu 182,1% e nas duas últimas semanas ganhou 575,9% e o token não para de subir tendo chegado perto de US$ 3. Em 1º de abril, embora tenha recuado para US$ 2,30, ainda continua mantendo a sua negociação entre as principais tendências do CoinMarketCap. O aplicativo StepN combina gamificação e elementos sociais. Os usuários podem ganhar GST enquanto caminham ou correm ao ar livre. Os tokens podem ser usados para subir de nível e comprar novos tênis. Os tênis NFT podem ser alugados ou vendidos no Marketplace do aplicativo. Os ganhos do GST são armazenados na carteira do aplicativo, que inclui uma função de troca. Os ganhos do GST são armazenados na carteira do aplicativo, que inclui uma função de troca.